Bandidos assaltaram, faz o corte, isso, assaltaram o supermercado em Areado. Imagens gravaram a ação, você vai ver agora, põe no ar aí, Cláudio. Nas imagens dá para ver o momento em que os criminosos chegam ao supermercado. Repare que um deles está com um revólver. Enquanto isso, um outro vai até o caixa e fica atrás da atendente, onde aos poucos vai retirando todo o dinheiro da gaveta. O criminoso armado fica um pouco mais afastado, dando cobertura. Há o bandido que olha as câmeras de segurança e ouve alguém gritar, polícia. Os dois começam a agilizar o assalto. Rapidamente os bandidos fogem do local do crime. Veja nesta outra câmera que um dos funcionários do supermercado, que estava entrando no estabelecimento, se assusta e foge correndo. A polícia militar foi acionada e fez intenso rastreamento, mas até o momento os criminosos não foram localizados. Muito bem, muito bem. Qual é a cidade aí, Sander? Quer você mesmo? Qual é a cidade? Areado. Alô, Areado! Pessoal de Areado acompanhando aqui o nosso jornal. Olha a ação. Areado, pessoal maravilhoso. Ontem eu mostrei campanha, né? Está lembrado que levaram o celular do pessoal lá de campanha? E agora você está vendo aí, Areado. Um abraço ao povo de Areado e a gente vendo essa covardia. Nem no mercado você está sossegado. Olha lá, pessoal do caixa com a mão para cima, enchendo a sacola de dinheiro, ó. Enchendo a sacola de dinheiro. Aí tem um rapaz que estava trabalhando lá no mercado, ele virou um curisco. Está certinho ele. Vai ficar parado? Você ficaria! Se eu fosse esse rapaz, eu tinha entrado de bar da Fiorina ali, ó. Eu vazava na mar. Olha o susto. O que é isso? Os caras armados. Você poderia tomar... Olha ali, um revolta. O cara dá um tiro ali, mata uma pessoa do nada. Do nada. Então você vai acompanhando. Olha o exato momento que eles chegam. Olha o povo no mercado. Olha, vai encher a sacola. Pega a sacola do mercado e já, ó, ó, ó. Dá uma olhada na menina do caixa. Dá uma olhada, ó. Ela fica ali. Passa, passa todinha. Se não, morre mesmo. E tem que passar. Ali, passa, passa e fica. Olha a coragem. Se tem um policial ali do lado, olha o rapaz do lado. Olha a moça de cá, com a mão na cabeça, pensando. Meu Deus do céu. Esse rapaz de boneca, e a vontade que ele está de dar uma raquetada, né? Mas fazer o quê? O cara está armado, aí não teve jeito. O cara está armado, aí não teve jeito.